Estou aqui de fronte à sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde amanhã vai acontecer o julgamento do Lula. E aqui hoje já começa a ser fechado, a sede a partir do meio-dia já não vai funcionar mais, vai estar fechado. Hoje não tem expediente aqui, então como vocês podem ver já está bem deserto. A polícia que ontem estava aqui em frente já não está mais hoje aqui. Ela foi lá para o centro da cidade. Tem assim algum pequeno movimento de policiais, mas já não estão aqui. Eles estão no centro da cidade, onde às 4 horas da tarde hoje haverá um ato pró-Lula, em que o PT e MST prometem reunir 50 mil pessoas. O Lula vai estar presente e começa a partir das 4. Todo o centro vai ser interditado. Ninguém pode chegar lá de carro, só a pé. E como está chovendo, vai ser difícil o acesso lá, vai ser mais difícil chegar. De qualquer forma, o pessoal do MST está com capas de chuva e promete enfrentar lá essa chuva arada que cai em Porto Alegre. Vamos ver como é que se comporta esse pessoal do PT e MST amanhã com a presença do Lula.